O pessoal da Copa Airlines convidou o Estevinho aqui para conhecer o seu novo destino que é Belize. E eu aceitei. Meu último dia aqui no Belize, estou chegando no aeroporto. Esse aqui é o meu brother que foi o meu guia, Serrario Brasil. E eu estou indo agora pegar o avião, vou mostrar para vocês o que fazer dentro do avião. E eu vou voando de Copa Airlines. Eu vou pegar um avião aqui no Belize, na cidade de Belize. Vou até o Panamá. Esse voo vai durar 2 horas e 40. Depois vou fazer uma conexão de mais ou menos 50 minutos no aeroporto do Panamá. Bem rapidinha. E logo depois disso eu pego um avião, mais um Boeing 737, direto para São Paulo. Vamos ver como é que vai ser essa jornada. Estou animado? Estou? Estou ansioso? Estou. Partiu. Ah, se estiver chegando agora no canal, não esquece de já se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixar aquele like, a lombada. Tchau. E aí eu estou aqui no balcão de check-in da Copa. É o aeroporto pequeno, não é muito grande. Como eu já comentei com vocês, viajantes, a Copa tem o Connect Miles, que é um programa de Freak & Flyer para quem voa muito. E no Connect Miles você consegue juntar pontos, seus golds, juntar as milhas e você vai ganhando status. Aí com o status gold, por exemplo, mesmo se for vádia econômica, você consegue ter uma filha especial, entendeu? Tipo essa aqui, ó. Pronto, viajantes, check-in já foi feito. Agora vamos passear um pouquinho pelo aeroporto, que é pitiquinho, mas legal. Ah, eu preciso comprar um copinho de shot, ó. Será que tem copinho de shot? Temos aqui copinhos de shot. Fique nem muda. São esses voos mesmo, filho. Tá procurando mais, não tem. É isso aqui. Não muda. Ai, que bo... delícia. Eu vou falar pra vocês que eu adoro o aeroporto pequeno, porque a vida é tão mais fácil, mas é tão mais fácil. Ainda rola um barzinho bem legal aqui, viajantes, gostei. Olha que legal. Obrigado. Eu vou ter o chefe de água. Sim, sim. Muito obrigada. Você é muito bem-vindo. Tá começando mais um O Que Fazer Dentro do Avião, viajantes, dessa vez. Pronto, viajantes, começando agora o O Que Fazer Dentro do Avião. Estou muito animado, indo de executiva do Belize para o Panamá. Eu estou andando no Embraer 190, um avião que eu nunca voei da Copa, e a primeira vez que eu vou nele. Ele é um avião um pouco menor que o 737, que o Boeing. Pronto, viajantes, começando agora o O Que Fazer Dentro do Avião, estou muito animado, indo de executiva do Belize para o Panamá. Pronto, viajantes, agora vai, está começando o meu voo. Estou no Embraer 190 ARA. Ele tem 10 lugares na classe executiva, ele tem 84 lugares na econômica. Ele é um pouco menor do que o Boeing 737, que eu vou usar na maioria dos seus voos, mas ele tem uma autonomia muito boa. Também acho que a classe executiva daqui não vai deixar a desejar não, viu, viajantes? Parece que assim é que eu percebi que os passos e as controlas são exatamente as mesmas. A CIDADE NO BRASIL Eu já falei isso para vocês, né, mas uma coisa que eu faço muito antes de começar o serviço de bordo, quando não tem ninguém do meu lado, Vou pegar a mesinha do lado, abri-la, assim eu não fico preso, entendeu? E aí eu fico livre aqui, coloco as coisas, aí quando o meu jantar, o meu almoço chegar, aí eu tiro a minha e como, entendeu? Mas para apoiar as coisas. Um pouco do banheiro do Embraerá 190 ARA, estou aqui, o voo acabou de decolar, ele falou que serão 2 horas e 10 minutos, mas o previsto era 2 horas e 37 minutos, ou seja, vai chegar antes do tempo previsto. Aqui tem o sabonetinho da copa, aqui tem o sabonetinho da copa, aqui é para enxugar a mão, Então, isso aqui eu acho que era para pegar o copo, uma saída de ar aqui, a descarga, isso aqui é assento para o vaso de assento. E aí, gente, vocês sabem que eu passei a vida abrindo a tampa com o pé, para não ter que usar a mão, mas era tão mais fácil fazer isso aqui, ó, pegar um negócio desse, e na hora que for usar, ó, faz assim, ó, na hora de dar a descarga, vem aqui, ó. Vamos, filho? Ó o barulho, ó o barulho. Oi? Oi, querido, pode. Até hoje eu tenho medo. Eu achei a apia bem mais profunda do Embraer do que do Boeing 737, mas só participação para a mão parece bobeira, mas não é. Por quê? Porque eu várias vezes fico batendo a mão na pica, substando, atrapalhado. Alguém se identifica? Comenta aqui no vídeo se você também se identifica. Aliás, já deixa o seu joinha, viajante. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, está chegando agora na nossa nave. Não esquece, a gente está subindo a hashtag 100k pelo mundo, seremos 100 mil viajantes pelo mundo muito em breve. O canal está crescendo, acabamos de chegar aos 80 mil essa semana, então, yes, muita alegria. E bora 100k pelo mundo, compartilha com os amigos esse vídeo. Deixa o joinha sempre no começo do vídeo para já ajudar, dar aquela moral. Então, não para, 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 até o chão. Ó, um ponto positivo para a Copa, deu para ver que eles acabaram de limpar a mesinha. Olha aqui, olha aqui, você está conseguindo ver que estava fresco, está vendo? Isso aqui é a mancha d'água. Está vendo como está secando? Quer dizer que eles passaram um pano. Isso é muito legal, por quê? Porque poucas companhias aéreas têm o cuidado de limpar a mesinha, mesmo na executiva. Já presenciei executivas com mesinha suja, já presenciei executivas com mesinha suja. Olha aqui, olha aqui. Está muito carinho. Olha a cheirosa que eles estão, bem no comecinho do voo, para você limpar as mãos-ondas de comando. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. Be careful on this side of the place, it's still hot. Ok, thank you. Your love. Acabou de chegar o meu almoço. Vamos lá. É uma salada com molho Caesar. We ground it. Sobremesa. Água. O vinho ele vai trazer mais. E aí eu tenho um peixe. Que é bass. Não esqueço como é que é bass em português. Tomate e arroz. Thank you. Aí trouxe mais vinho branco. Thanks. Oh. Very much. Thanks, Freddy. Thank you. Fred, que é o responsável pela executiva, tá me tratando muito bem, muito simpático. Sempre perguntando se eu preciso de mais alguma coisa, se eu quero mais vinho branco, se eu quero mais água. Vamos comer. Música Música Tchau. 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 Tava bem gostoso o almoço. Muito, muito bom. O peixe tava bom, o arroz tava bom, sei lá, tava bom. Gostei muito do almoço. Tava realmente um pouquinho de bom. O pão, sei lá, podia tá um pouquinho... Eu gosto do pão quente, né? Tava pra ficar um pouquinho mais quente. Fora isso, impecável. Agora o Fred que tá aqui, ele ofereceu um cafezinho, então vai ter um cafezinho. Tô gostando do serviço pro outro de duas horas, principalmente, então excelente. Tchau. Gostante de querer um cafezinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu amo a sensação de olhar para a janela a bolinha. Senhoras e senhores e senhores da cabina de mando do primeiro oficial, para informar-les que em aproximadamente dois minutos vamos entrar em espera. A gente ficou mais ou menos uns 10 minutos na área de espera para poder pousar porque o tempo no Panamá está bem fechado, agora acabaram de liberar, depois de 10 minutinhos esperando, então acho que eu não vou perder minha conexão, vai dar tudo certo, eu vou chegar em São Paulo, já já. É, dá pra ver que o tempo está bem fechado, viajantes, agora daqui uma hora eu tenho meu outro voo para o Brasil, mas que bom que deu para pousar, eu fiquei com medo de atrasar muito, nossa, o Brasil deu tudo certo, partiu para o Brasil. Ah, foi muito bom, a hora da nossa conexão, a mala vai direto para o Brasil, então eu nem pego a mala que eu só vou pegar minha mala chegando no Brasil, tem um barinho de conexão, vou tentar passar no lounge, vai que eu consigo né, passar no lounge da Star Alliance aqui, ó, os aviões da Copa por aqui. Como eu já falei para vocês, o Panamá é um hub da Copa, ou seja, quando a gente fala que hub é o principal centro de operações deles, de onde saem a maioria das rotas, então se você fala que alguma companhia tem hub em alguma cidade, quer dizer que é lá de onde está as principais rotas, as principais operações da companhia aérea, entendeu? E bora para o lounge, tchá 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 tchá, bora para o lounge, tchá 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 tchá, bora para o lounge de escada mesmo, cheguei no lounge, esse lounge bomba meu fi, lounge da Copa é vida, bomba demais, 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 mas vou pedir meu vinho branco lá no balcão, que eu não sou obrigada, sou obrigada a muita coisa, inclusive a nada. sala está bem cheia, toda vez que eu venho fica sempre cheia. Eu não tenho muito tempo, tenho só 30 minutos, mas já pedi um vinho branco. Viciado nisso. Bora, estamos indo o quê? De volta pra casa. Olá. Olá, bem-vindo. Obrigada. Bom, a vinda foi de business, agora a volta vai ser de econômica, então vocês vão ver o trecho do Panamá pra São Paulo, né? Econômica, o voo está super cheio, olha isso. O voo está hiper mega cheio. Mas vai ser legal, vai ser legal, prometo. Esse avião aqui, ele é o 737, faz as rotas mais longas da Copa, então ele tem o que? O entendimento individual da Copa, a Copa tem investido muito nesse entendimento, está bem legal. E o espaço pra perna também é bom, porque o lugar que eu peguei é o 5F, que é a quinta-feira, eu acho uma das melhores pra viajar, ela é bem atrás do executivo, uma tristeza, porque você fica vendo o pessoal da executiva ali, você quer chorar, contar os buss, mas calma. Calma, aqui também é legal, aqui é legal sim, calma. Sempre que eu falo, 737, 800, depois vão falar que é 700, mas não, é 800. Olha só, gostei, está cheiroso, bonitinho, tem Sky Interior. Ah, tetozinho azulado. Brincando com o seu gatinho. A dona moça deu um cobertor aqui, que depois que só desconfia, fica piruto. Olha lá, eles estão colocando as malas no avião ainda, vamos ver aqui, cadê minha mala? Minha mala está aqui, não está, acho que já entrou, se Deus quiser, né? Se Deus quiser já entrou, ou está pra entrar. Já vi que queremos muito beber a borda, vai ser muito divertido esse mês. Eu uso uma criança de um ano e meio, e dou crianças, mas né, no avião não gosto muito. Gosto, gosto muito. Ladies and gentlemen, we have closed the boarding door. Please make sure all your portable electronic devices are closed off or set to every room. Olha lá, eles deram um fone de ouvido aqui e parece bom. Olha lá. Quero que ele tem! Olha lá. Quem? Ele tem bem. Ela está... Ele tem muito tempo. Olha lá. Tem um recebo e eu também braço. Eu tenho um recebo e eu tenho um recebo, que é o outro lado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu tenho esse vídeo também. Olha lá, eu tenho um recebo e depois de um recebo. Isso é um recebo também bacão, né? O avião parece estar devagar né, mas está a 24km por hora que eu vou de aparecer aqui. O voo será de 6 horas e 34 minutos e vamos chegar às 30 e 25 da manhã no Brasil. E aí Tchau, tchau. Tchau. Essa mesa tá limpia também, né? Olha lá, esse voo da Copa, mesmo que sendo econômica, tem bebidas à vontade. Várias bebidas alcoólicas, olha só. Para mim, por acompanhamento, por acompanhamento. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Olha lá, vem uma saladinha, uns biscoitos tipo cequilho, sabe, da vó. Aí vem sal e pimenta, pão e aqui é o jantar. Ah, o cheiro e a cara tá bom, diz que é frango com purê de batata. É frango com purê de batata, legumes, aí tem o cequilho da vó e a saladinha. No final, eu pedi uma água e um vinho branco. Olha só, se você voltar no começo desse vídeo, você vê como foi a minha refeição. É o almoço na executiva e agora o jantar na econômica da Copa. Os dois estão bem gostosos, assim, comida também boa. Eu tava vindo aqui pro banheiro e eu fiquei me perguntando por que que tá todo mundo me olhando. Cara, que esse cabelo ridículo que é o quê? Que esse óbvio te falou que esse cabelo ridículo não tá te olhando o quê? Porque tu vai olhando o quê? Parece que tu vai o quê? Sai correndo e gritar socorro, não sei. Café da manhã eu fiquei parando frita, tipo, quando a dia chips. Ah, o que que queira é isso? Isso é... Isso é... Isso é confesso que eu fico, como que se eu não tô me a dormir com o quê? Porque agora é um futeu que eu fico, não sei se eu fico, não sei se eu fico. Isso é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.